Oi, gente, tudo bem? Apareci aqui de novo. Desculpa estar fazendo o vídeo nesse formato, que para mim eu não achei o tripé. Então, para mim, para ficar melhor, para o vídeo ficar estabilizado. Olha, gente, só tem uma mecha de cabelo branco aqui. Como vocês estão, eu sei que eu demorei muito tempo para voltar, né? Eu ainda não vou dar 100% de certeza de que eu vou voltar para o canal, mas eu estou fazendo um vídeo de atualização para vocês. Muitas pessoas têm me pedido, quando eu coloco uma foto nova no Instagram, as pessoas falam, volta, Gabi, com o canal, volta, volta. Vocês me pedem para voltar. Eu tenho vontade de voltar, mas explicando já, né? Agora está perto da minha prova de alemão, então, vai ser semana que vem. O nome da prova é A2B1. A2B1, né? Você pode tanto conseguir o A2 quanto o B1. Se você souber bastante, você consegue o B1. Se não, mais ou menos, você consegue o A2. Eu acho que eu vou conseguir o A2, porque, infelizmente, eu não tive super muita chance de estudar, né? Porque o Théo não estava na escolinha, então eu tinha que cuidar 24 horas por dia dele, não culpando ele, claro que não. Mas o cansaço do dia a dia não me deu chance muito de estudar. Mas depois que ele agora está na escolinha, ah, é falando, atualizando isso também. Théo está desde fevereiro já no jardim de infância, graças a Deus. Ele já está indo lá, está gostando. No começo, assim, a adaptação não foi muito difícil, mas ele chorou um pouquinho, é claro, como toda criança. criança, mas agora ele nem me dá, toda vez que eu vou, eu deixo ele nem me dá tchau, já vai correndo pra lá. Até um dia desse, eu estava esperando o ônibus. Aí, aqui é comum, né? Na escolinha, as crianças fazerem passeio pelo bairro, assim que é um quarteirão, sei lá onde eles vão. Aí, Théo me viu, quer dizer, eu vi que Théo estava vindo. Eu falei, meu Deus do céu, será que Théo vai chorar porque ele está me vendo? Aí, um amiguinho dele falou, olha ali, Théo, sua mãe. Eu falei, meu Deus do céu, pra que esse menino foi falar que eu estou aqui? Aí, Théo me viu e falou, oi, mãe, o que você está fazendo aí? Eu falei, ah, estou esperando o ônibus. Ah, tá, tá bom, então eu vou ali passear com a escolinha. E foi, nem me deu tchau nem nada, foi conversando com a amiguinha. É fofinho porque é uma fila, assim, as crianças fazem uma fila. Aí, a criança, por exemplo, o Théo, vai com uma menina um pouquinho mais velha que ele. Aí, eles vão em duplas, né? Na filha, é muito fofinho. E o que mais? Ah, só falar uma curiosidade também. Falando já da escolinha. Aqui, quando as crianças vão a algum passeio, por exemplo, a turma da Théo, eles vão, estão em grupos diferentes, né? Em salas diferentes. Aí, teve um dia que eles foram pro zoológico. Sabe que engraçado? Que aqui, as crianças, por exemplo, na minha escola no Brasil, as crianças vão, é, era assim, né? A gente, a escola alugava um ônibus e levava todo mundo com esse ônibus. Mas, já aqui na, oi, mas já aqui na Alemanha, diferente, pelo menos com a escolinha de Irada e de Théo, eles vão no ônibus comum mesmo, de que todo mundo usa, no ônibus público mesmo, pega o trem, é, foram de ônibus, depois pegam o trem mesmo, normal, e vai à escolinha toda lá, quer dizer, a salinha toda no ônibus público. Uma vez até, eu tava voltando do curso de alemão, aí eu entrei no mesmo ônibus que Irada. Ela tava voltando do passeio, o passeio que eles fizeram, e eu tava voltando pra casa, né? Aí, a gente foi no mesmo ônibus. Tava ela lá atrás, ela não tinha me visto, não. Aí, engraçado, né? Achei engraçado, acho que as crianças, que a escolinha vai no ônibus normal, assim, de todo mundo. De público, né? No transporte público mesmo. É, então, atualizando, mas o quê? O Netel tá na escolinha, o Netel continua, né? Agora já o próximo, ela já esse ano já começou a treinar no jardim de infância mesmo. É um treinamento toda sexta-feira, não toda sexta-feira, né? Uma sexta-feira assim, outra não. Aí, eles estão treinando as criancinhas pra, assim, pra rotina da escola, pra eles já se adaptando. Achei isso tão legal, que eles já na jardim de infância, né? Agora que ela já tem, vai fazer seis anos, né? Ela não vai entrar esse ano, mas ela vai entrar ano que vem na escolinha com sete anos. Aqui é seis, sete anos entra, né? Mas, também, ela vai ter que fazer exame de vista, de audição. Algumas coisas tem que fazer, os exames são antes de entrar na escola. Eu também achei isso bem diferente. No Brasil, pelo menos, na minha época, eu não fiz nenhum tipo de exame pra entrar na escola, né? Nesse de visão, de audição. Alemão, eu não fiz, mas aqui, eles vão fazer, eles vão fazer nela. Ah, e também, agora, Arada vai ter um refú... Ela já, gente, as pessoas sempre perguntam, mas ela fala já super bem alemão. Se não falar perfeito, logicamente, né? Porque ela vai fazer um ano que ela tá na escolinha, então, ela passa seis horas por dia lá. Então, só falando, os professores sempre falando com elas, amiguinhos. Então, ela já tá super avançada no alemão mesmo. Ela conversa aqui com os donos da casa, eles entendem o que ela fala. Às vezes, ela não entende, porque criança não fala tudo perfeito, nem português ela fala. Algumas palavras também, ela erra, né? Claro. Mas, ela já tá falando muito bem, se comunicando, ótimo. E agora, também, na escola, vai começar um reforço pros alunos, né? Que vai ter, Arada vai fazer esse reforço da língua pra falar melhor o alemão. Então, outras crianças também vão fazer. Eu não sei se tem outras crianças estrangeiras, eu nunca vi. Eu vejo sempre... Eu vi uma criança asiática, mas ela já fala alemão, assim. Ela deve ter nascido aqui, então, ela fala... Ele, né? Ele fala alemão fluente, né? Porque é esse que nasceu aqui. Mas, talvez, seja alguma outra criança, também alemã, que talvez tenha dificuldade de falar. Mas, aí, também, achei isso legal. Não custa nada, não vai custar nada. Eles mandaram um bilhetinho pra mim, né? Uma carta pra eu assinar pra o governo pagar... Pagar, financiar, não só Arada, mas financiar a escola pra ter esse novo... Esse novo modo lá de reforço do alemão. E Théo também já tá entendendo bem. Ele tem amiguinho... Arada tem várias amiguinhas. Théo também tem os amiguinhos dele. Théo não tem, assim... Não é a mesma coisa com o Arada, né? Porque o Arada já tá mais velho e consegue criar amizades assim. Melhor até o brinque pra lá e pra cá, mas ele não liga pra amizade ainda, né? Quando ele crescer mais um pouquinho, ele vai criar vínculos maiores com as outras crianças. Como o Arada, agora, já tem amiguinha dela. Nossa, elas são tão amiguinhas. Aí, fala tchau, Arada. Dá um abracinho, assim. As duas se abraçam. Uma coisa tão fofinha de ver. Acho muito fofo. As duas se gostam muito. A Arada e a amiguinha dela. É, o que mais? Mas, gente, qualquer coisa, eu vou gravar outro vídeo, se fica mais dúvidas. Porque agora eu não tô lembrando bem. Mas, se fica mais dúvidas, eu vou gravar outro vídeo, respondendo as dúvidas de vocês. E eu? Falar sobre mim. É, eu tô em terminar agora o curso, né? Vou terminando o curso. Eu vou ver... Vou ver o que... Pelo meu nível de alemão, qual tipo de emprego eu posso ter aqui. Porque eu preciso terminar o curso. Porque é importante terminar o curso. Aqui é muito importante fazer esse curso de integração bem. Até pra, no futuro, conseguir um visto permanente, alguma outra coisa. Então, é muito importante agora eu focar no estudo e terminar o curso, né? Agora vai terminar o curso do alemão. E vai entrar um curso sobre... Vivendo na Alemanha, mais ou menos assim o nome. Que fala sobre o país, regra, várias coisas, né? Nesse sentido. E também, esse também vai ter uma prova. Mas falam que não é muito difícil, não. A gente ainda tá vivendo na mesma casa. Depois de um ano. É, que a gente teria que se mudar em setembro do ano passado. A moça deixa a gente ficar aqui. E agora já tem um ano que a gente tá vivendo nessa casa. Um ano de Alemanha. Passou muito rápido. Passou super rápido. A cara que vocês vão perguntar sobre o Mocilinho, ele tá bem, gente. Lá, graças a Deus, né? O Mocilinho tá bem. Ah, falar um pouco da minha rotina aqui. Agora, eu tô um pouco mais, assim, aliviada. Porque eu tenho um tempo pra mim. Porque eu não tinha zero. Depois de cinco anos, eu tenho um tempo pra mim. Eu posso, eu vou no mercado, consigo fazer as compras com calma. Porque agora as duas crianças estão no jardim de infância. Então, eu vou no mercado, consigo fazer as compras com calma. Tenho um tempinho até pra dormir um pouquinho a tarde. A tarde não, de manhã, né? Posso dar uma descansada antes de arrumar a casa. Ou descansar depois, arrumar a casa. É muito importante ter um tempinho pra gente. Nossa, agora eu tô me sentindo muito bem. Eu voltei a ser uma pessoa. Antes eu era só uma mãe. Agora eu sou uma pessoa de novo. Eu tô muito feliz com isso. Eu também quero dar parabéns pra vocês, mães solo, que queriam seus filhos sozinhas. Nossa, vocês estão de parabéns. Vocês são demais mesmo. Porque não é fácil, não. É difícil de brincar. É um medo que dá, medo de ficar doente e não ter com quem... Aqui, por exemplo, não tem com ninguém que contar. Quer dizer, tem os alemães, né? Mas se por acaso eu me mudar daqui, eu precisar me mudar, eu não vou ter ninguém pra ajudar, né? Isso é uma parte difícil. Mas... Vocês, mães, estão de parabéns. Agora eu também tô vivendo essa vida, né? De cuidar de duas crianças sozinha. É difícil, muito difícil. Tem muitos desafios. Muitas coisas eu penso assim. Nossa, será que eu tô fazendo essa escolha certa? Será que eu tô fazendo isso certo? Gente, nossa, como eu queria ter uma ajuda todos os dias. Eu sempre falo que se eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era pagar alguém pra umas três vezes na semana limpar a casa. Porque só ter essa liberdade já seria muito bom. Aí eu comprei um robô, gente. Comprei um robô aspirador de pó. Porque eu pensei, ai, meu Deus, enquanto esse robô limpa a casa, eu vou lavar a louça. Mas, é... Eu comprei um da Shaiomi. Comprei usado, né? Porque o novo é caro. Eu comprei um usado. Enquanto o robô vai aspirando a casa aqui, eu vou lavando a louça, vou dobrando roupa. Ai, nossa. O robô, assim, ele é mais pra manutenção da casa. Ele não faz limpeza pesada, não. Ele aspira... Eu comprei um que aspira e passa pano ao mesmo tempo. Ai, nossa. Ele pra manutenção da casa é ótimo. Enquanto ele aspira aqui, eu vou arrumando ali, não. Tem me ajudado o Bessa. Mas, uma notícia que eu tenho que dar pra vocês. Que vocês vão um pouco se surpreender, né? Vão... É... Não sei. Eu acho que algumas pessoas vão falar mal de mim. Como sempre, me julgar. Mas, eu e o Muslim, a gente não tá mais junto. Já falando logo pra vocês. Mas, foi uma decisão minha. Não foi dele, foi decisão minha. Eu decidi que eu não queria mais. Eu tô rindo... Já sei que algumas pessoas falam que eu tô sorrindo. Eu só tô sorrindo porque é meu jeito, tá? Não é porque eu tô feliz. Quer dizer, eu tô feliz agora com a minha vida. Mas... E meu jeito é falar sorrindo. É... Eu decidi que eu... Não queria mais ficar casado. Casada, né? É... Foi uma decisão que eu não tomei, assim, de repente. Eu pensei muito, muito, muito antes... De decidir. Por quê? Eu não vou, assim, dar todos os detalhes, né? Porque eu acho que é uma coisa muito íntima pra... Não houve traição, não, gente, tá? Antes que pensem isso. Nem da minha parte, nem da parte dele, não. Só pra deixar esse ponto certo aí. Pra ninguém pensar nada errado. Eu também não abandonei ele na guerra. Foi uma decisão... A gente é amigo, já falando. A gente se fala, a gente fala com as crianças. A gente não brigou nem nada. Foi uma decisão, assim, que eu tomei e ele aceitou e... Pronto. É... Porque... Algumas coisas... Eu já vinha, assim, há muito tempo, já querendo... Tem algumas coisas que eu não estava muito satisfeita já há algum tempo. Então, quando eu... Eu... Consegui... Né? Agora que eu estou afastada, assim, né? Vendo o meu casamento... Como se fosse uma visão de fora, né? Que as outras pessoas têm. Eu vi que algumas coisas que não me agradavam muito e que não estavam mudando. E que não iam mudar. Né? Como eu perguntei. Se ia mudar, não mudou. Então, eu decidi que eu não queria mais viver desse jeito. É... Não é vivendo separado, não. Não queria viver de um jeito que não ia nunca mudar uma situação. Resumindo, é... Mais ou menos que eu não tinha muita ajuda dentro de casa. Então, eu... Eu perguntei se eu teria alguma ajuda. Se por acaso eu voltasse. Ele disse que talvez não ia conseguir. Mas eu vendo outras famílias... Eu vendo de fora outras famílias... Não comparando a minha família com outras famílias. Mas com algumas desculpas que eu ouvia. Eu via que não era bem assim. É... Então, eu decidi que seria melhor eu separar. Porque... Eu não queria mais viver desse jeito. Um jeito que a pessoa nunca ia mudar. Então, eu falei... Nossa, eu vou procurar outra coisa. Porque eu ainda tô nova. Ainda tenho muita coisa pra viver. Eu sei que eu tenho dois filhos. Que é difícil. Mas... Eu decidi que seria melhor assim. E... Foi, gente. É... A gente se separou. Mas a gente continua amigos. Continua se falando. Sem briga. Sem nada. Não foi uma coisa assim brigando. Nada disso. A gente continua separado. Mas... É... Vivendo bem. Né? Ele tá bem lá em Odessa. Tem os amigos dele. Todo mundo tá bem. A família dele. Que tá nos Estados Unidos também. Tá bem. O pai, né? E a madrasta, né? Eles tão bem lá. E o Mussolini tá bem. Meus gatos tão bem. Tão bem. Graças a Deus. Meus gatinhos queria tanto que eles estivessem aqui. Mas é difícil. Porque... Já é difícil conseguir um lugar com criança e cachorro. Imagina criança, cachorro e gato, né? Aí fica... Vai ficar muito difícil. Mas... É, gente. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Tô deixando tudo nas mãos de Deus. Enquanto eu puder ficar aqui na Alemanha. Enquanto tiver bom pra gente. Eu espero conseguir um trabalho, né? É... Eu vou ficar por aqui. E se eu tiver que me mudar pra outro lugar. Vai ser como Deus quiser. Eu não tô fazendo planos pra seguir. Se alguém me pergunta. Porque... Eu faço planos e depois não acontece nada. Então... Eu não quero me frustrar com isso. Eu deixei nas mãos de Deus. Linha branca. Eu deixei nas mãos de Deus. E Deus sabe que é melhor pra minha vida. Eu agradeço muito a preocupação de vocês. Que vocês têm tido com a nossa família. Com Brada. Com o Theo. É... Eu vou tentar gravar mais alguns trechos do... Do nosso dia a dia. É... Talvez eu faça um vídeo assim mais com... Com trecho. Com imagem. Com mil... Com música. Com música. Com música. É... Mas... Vai ser... Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar me esforçar mais. Agora que eu já vou ficar um pouquinho mais livre do... Dessa questão de estudo, né? Quer dizer... Eu não vou ficar livre porque eu não posso parar de estudar, né? Porque tem que aprender a falar esse idioma. De um jeito ou de outro. Que eu vou morar mais um tempo aqui. E tem que me comunicar bem, né? Não só no básico. Mas... É isso. Obrigada por assistir o vídeo. Obrigada pela preocupação. Desculpa, assim... Acho que eu não falei muita coisa. Eu tinha que ter anotado tudo. Mas vocês deixem as perguntas aí. Nos comentários. Que eu depois vou anotando. E eu faço outro vídeo respondendo. Se vocês se interessarem, né? Tchau. Eu não vou pedir para se inscrever no canal, não. Mas clique em gostei no vídeo. Se você gostou. Até o próximo. Espero que logo eu vou fazer um novo vídeo legal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.